Olá, seja bem-vindo ao Experimentos de Garagem. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode adicionar vida e alguns inimigos ao seu joguinho de labirinto. Primeiramente, você precisa entender o que é uma variável. Uma variável, vamos dizer assim, que é uma caixinha que você pode guardar informações dentro dela. No Squared a gente só tem um tipo de variável e a gente também tem uma lista, mas no nosso caso a gente vai utilizar a variável. Então a gente não precisa se preocupar se é do tipo inteiro, texto, etc. Então eu vou colocar aqui vida e para todos os objetos, porque aí todos podem manipular essa vida caso necessário. Se você quiser, você pode pegar e arrastar aqui a vida e colocar no cantinho para não atrapalhar a visualização aqui do seu mapa. E você também pode esconder ela clicando aqui no botão no cantinho. Agora a gente vai fazer o seguinte. Está vendo que a gente tem muda a vida para e muda a vida por? O para joga a vida para aquele valor que você colocou. Por exemplo, muda vida. Vou colocar do lado de cá para ficar melhor o espaço. 3. Nós teremos 3 vidas. Mude vida para 3. E toda vez que eu tocar na cor preta, eu vou perder 1 vida. Então eu coloco aqui, muda vida por... Ok? Muda vida por menos 1. Então, dessa forma, o que vai acontecer? Toda vez que eu encostar ali na beiradinha, ele vai perder 1 vida. Vou apertar aqui a bandeira verde. Ó, encostei, ele perdeu vida. Ó, encostei, ele perdeu vida de novo. Se estiver perdendo vida muito rápido, aí você pede para ele esperar um pouquinho. Aí você pode colocar aqui um espérito. Embora tenha aqui esse processo aqui de esperar, se ele ainda, mesmo assim, ainda não for suficiente, se aumenta um pouquinho o tempo. Eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou inverter, vou colocar o vida embaixo aqui, ó. E aí vai dar tempo dele chegar para trás e não perder vida tudo de uma vez. Vamos tentar de novo, ó. Encostei, perdeu uma vida. Ó, encostei, perdeu outra vida. Encostei, ele perdeu outra vida. Ficou melhor. Então, às vezes, você coloca para perder a vida e ele perde vida muito rápido. Mas é porque não está dando tempo do personagem voltar para o lugar que foi definido. No caso aqui, ele volta um pouquinho. E aí, o sistema já reconhece que ele tocou de novo na linha. Então, para evitar que isso aconteça, ele fica identificando que está tocando na linha o tempo todo, você põe algum processo de espera. No meu caso, eu estou usando o espera aqui com o efeito aqui que a gente colocou do efeito de fantasma. Então, desse jeito aqui, a gente já fez ele mudar a vida até a vida zerar. Porém, o jogo não está acabando. A gente precisa fazer isso. Então, nós vamos criar mais uma funçãozinha. Eu vou arrastar aqui para baixo, aproveitar aqui esse sempre. E da mesma forma que tem aqui, diga, você ganhou. A gente pode apertar o botão direito em cima da palavrinha se aqui, duplicar. E aí, eu vou encaixar ele bem debaixo. Não pode ser aqui dentro, tem que ser embaixo. Se você colocar aqui dentro, só quando ganhar que ele vai tentar fazer o processo de perder o jogo. Então, eu vou tirar isso aqui, vou jogar fora. Aqui eu vou escrever perdeu. E para por dois segundos. Qual que é a função que eu vou colocar aqui dentro do se? Vou utilizar agora nossos operadores matemáticos. Vou puxar aqui o sinal de menor. Está aqui menor. E vou colocar aqui. Se vida for menor que 1, ele perdeu. Aonde que eu pego a caixinha para colocar aqui vida? Aqui nas variáveis. Coloca aqui dentro. Você não pode escrever vida aqui dentro, porque ele não vai funcionar. Ok? Então, eu apertei bandeira verde de novo. Está funcionando. Olha lá. Duas. Uma vida. Olha lá. Perdeu. E o jogo acabou. Show! Muito bom. Já está funcionando essa parte aqui. Agora, vamos dar mais uma incrementada. Vamos colocar um personagem para atrapalhar a vida do jogador aqui na hora de passar as fases. O ideal é que você escolha algum lugar que ele vai ser obrigado a passar. Por exemplo, aqui para buscar a chave, ele vai ter que passar por aqui. Então, eu vou colocar algum objeto fazendo movimentação nessa parte para poder atrapalhar o jogador. Então, eu vou pegar aqui um personagem qualquer. Vou pegar aqui um animalzinho. Vamos procurar aqui um bichinho. Ah, eu vou escolher o tubarão, porque o tubarão tem ele aqui, a fantasia dele bravo. Então, vai ser legal de fazer isso aqui. Então, eu adicionei um novo objeto. Vou aqui em trajes e vou importar a outra fantasia dele. Para quê? Para fazer uma animação e ficar mais legal ainda o joguinho. Vou colocar aqui da boquinha. Então, ele vai estar abrindo e fechando a boca. Correto? Vou em comandos. Vou fazer o quê? Ajustar o tamanho. Então, quando for clicado, vamos em aparência. Mude o tamanho para. Vou colocar aqui um tamanho, sei lá, 20. Vamos testar com 20. Aperto a bandeira verde. É, 20 ficou no tamanho legal. Se quiser, dá para aumentar até um pouquinho. 22. Vamos ver aqui. Aumentou, ficou mais bonitinho. Vou deixar ele com esse tamanho aqui. Outra coisa que eu preciso fazer é definir aonde que ele vai ficar aqui no cenário. Então, eu vou colocar ele aqui. Vem na frente aqui, por onde que o jogador precisa passar. E vou fazer o processo para ele movimentar. Como que funciona esse processo? Primeiramente, esse processo vai ser repetitivo. Vai executar sempre essa rotina dele ir para um lado e para o outro. Então, eu vou colocar aqui o sempre. A gente pode usar o deslize, mas eu não gosto porque ele não faz todas as animações. Então, eu vou usar aqui um repita. Vou usar esse processo aqui do repita. E aí, nós vamos ajustando de acordo. Outra coisa que eu preciso, pegar a parte do movimento, vai para, colocar aqui em cima, debaixo do tamanho, que é essa posição que ele está. Se você tiver dúvida, olha aqui embaixo nas coordenadas. Aqui, beleza? Repita. O que ele vai fazer? Ele vai mover alguns passos. Vai apontar para lá, para a direção de 90 graus. E está aqui para a direita. E vai mover os passos. Depois, ele vai voltar. Então, eu vou fazer o mesmo processo, duplicando. Olha, coloquei aqui debaixo. Isso aqui é bom, porque é uma outra forma também de você fazer a movimentação. Você pode usar dessa forma também. Olha, esquerda, dá espaço. Vou apertar a bandeira verde. Olha lá, meu personagem está indo e voltando. Ah, o Dirmus está muito rápido, está voltando de ponta cabeça. Ótimo, vamos resolver esse problema aqui. Primeiramente, está vendo que aqui tem... Um botãozinho de baixo, o Refresh, pode girar somente direita e esquerda. Então, você aperta aqui, ó. Somente direita e esquerda. E aí, ele vai fazer o movimento. Outra coisa, está muito rápido. Então, vamos lá. Vou mostrar a primeira lá. Agora, ele está voltando certo, só que está muito rápido. Então, vamos colocar aqui um Espere. Um segundo, eu acho que vai ser muita coisa. Eu vou colocar 0.2. Capaz de ficar legal. Ele vai devagar e vai voltar depois de um segundo, ó. 0.2 também. Pronto. Para ficar igual. Então, ele está indo e voltando. Ah, o Dirmus tem lá o traje. Beleza. Vamos em aparência e coloca aqui, ó. Próximo traje. Próximo traje. Não importa onde você colocar aqui, não vai ter tanta diferença, tá? Nesse caso aqui, não vai fazer tanta diferença. Apertei. Olha que bacana que ficou, ó. Olha que joinha. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Já que o personagem nosso está pronto, se você quiser, você pode duplicar o mesmo personagem e colocar ele em outro lugar no cenário, fazendo aí algumas pequenas modificações. Por exemplo, ele poderia fazer subir e descer, em vez de andar para a esquerda e para a direita. É só você duplicar o personagem e a mecânica já vai estar toda prontinha. O que eu vou fazer agora é essa bolinha tocar no tubarão. Então, eu vou pegar aqui o objeto 2. Outra coisa, você pode também mudar o nome do objeto, clicando aqui em cima. Por exemplo, clicar aqui, ó. Player. Aí posso mudar aqui, chave. Ele já muda sozinho em todo o código. Ele já arruma também todos os nomes que já estão sendo utilizados dentro do jogo. Então, você não precisa se preocupar. E isso fica mais fácil depois para você... NPC. Aqui que é um inimigo. Fica mais fácil para você identificar algumas coisas no código. Vou voltar aqui, então, agora no Player. E aqui eu tenho aqui, ó. Tocando em portal, ganhou. Tenho aqui, ó. Perdeu o vidro. Então, vou pegar algo parecido com isso aqui. Vou arrastar isso aqui para baixo de novo. Mais um pouquinho. Vou duplicar aqui o SE. Vou tirar o PAR e tudo. Vou jogar fora. Vou fazer o seguinte. Vou pegar... Ele vai falar AI. Ele vai perder uma vida. Ó. Estou aproveitando aqui todo o código que já está aqui, ó. Ó. Diga AI por dois segundos. Mude vida por menos um. Só que ele tem que ir lá para o começo do jogo também. O personagem, quando for mordido, ele volta lá para o começo do jogo. Então, eu vou colocar lá a mesma coisa que está aqui, ó. O VAPARA. Ó. VAPARA. Menos 23, 144. Vou colocar o VAPARA antes. Por quê? Para dar tempo dele voltar até uma posição segura. E ele só vai perder uma vida. E aqui, eu vou colocar... Vou pegar aqui o SE, ó. SE tocando em NPC. Que é esse meu inimigo aqui, ó. Vou pegar isso aqui e encaixar aqui debaixo do jogo, ó. Perdei a bandeira verde. Vou fazer um teste aqui. Vou descer aqui com a bolinha. Ó lá. Ele perdeu uma vida e foi lá para cima. Viu que bacana que está ficando o nosso joguinho? Na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou ensinar você a criar uma tela de fim de jogo, uma tela de início e uma dica extra para você criar novas fases. Eu espero que vocês estejam gostando. Se ficou aí de acordo, deixe o seu joinha. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe com seus amigos. Compartilhe o seu jogo. Um abraço. Até o próximo Experimentos de Garagem.